Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como é criado um gráfico de processo de negócio em uma aplicação do Process Mining da EYPath. O Process Mining é uma ferramenta que analisa e monitora processos e tem como objetivo descobrir, monitorar e melhorar processos de negócio, que podem ser o atendimento ao cliente, uma ordem de pagamento ou o processo de compras. Em um modelo tradicional, o mapeamento de processos é realizado por equipes que precisam se reunir para entender todas as etapas do processo. Em geral, isso resulta em uma imagem pouco assertiva do processo de negócio. Por sua vez, o Process Mining exibe uma imagem real do processo, por meio da utilização dos logs de eventos gerados por uma aplicação, como quais atividades foram realizadas, o responsável por cada uma delas, o tempo que cada uma levou, entre diversos outros fatores. Dentro do Process Mining da EYPath, um gráfico de processo é uma forma simples e efetiva que permite a visualização dos eventos desse processo, assim como a sequência em que eles acontecem. Assim, é possível verificar a conformidade, detectar desvios, dentre outras possibilidades. Vamos criar diversos vídeos sobre Process Mining e em cada um deles iremos enriquecer os dados dos eventos para que novas visualizações e consultas possam ser feitas. Então, vamos ao fluxo. Eu tenho aqui uma planilha com os logs de uma aplicação referente ao processo de pagamento de invoices. Cada coluna dessas contém informações sobre cada invoice que passou por esse processo. Por exemplo, eu tenho aqui a coluna Activity, que contém as atividades ou eventos que ocorreram. Eu tenho também a coluna Case ID, que contém a identificação de cada invoice único. Eu tenho a coluna Event End, que contém a data e o horário em que essas atividades terminaram. Tenho a coluna Case Owner, que contém os nomes dos responsáveis por cada invoice, e por aí vai. A ideia, então, do gráfico de processo do Process Mining é mostrar essas informações de uma maneira visual e objetiva, para facilitar o entendimento desse processo. Então, ele vai mostrar as atividades que ocorreram, a ordem em que elas ocorreram, quais invoices passaram por causa das atividades, e por aí vai. Para a criação desse gráfico, tem três colunas que são obrigatórias nessas planilhas. A primeira é Activity, então eu vou colocar aqui em negrito. A coluna Case ID. E a coluna Event End. Bom, por que elas são obrigatórias? Com base nessas três colunas somente, a gente já consegue ter uma ideia de qual caminho tal invoice percorreu. Para ilustrar melhor isso, eu vou estar gerando aqui um filtro nessa planilha. E aqui dentro do Case ID, eu vou selecionar o invoice, por exemplo, de número 107047. Então, eu clico aqui em OK. E aqui eu tenho os logs gerados para esse invoice específico aqui, 107047. Então, com base nessas três planilhas, mais especificamente aqui, o horário das atividades, em que as atividades terminaram, eu consigo ver que o primeiro passo, a primeira atividade referente a esse invoice, é o recebimento dele. Então, eu tenho aqui o Receive Invoice. Depois disso, o invoice foi checado, então Check Received Invoice. Depois disso, teve uma checagem final dele, que é aqui a atividade Final Check of Invoice. Depois disso, ele foi aprovado, então Aprovo Invoice. E, por fim, ele foi pago. Então, o Pay Invoice. Como eu disse, essas atividades aqui são referentes especificamente ao invoice 107047. Pode ser que outro invoice tenha requerido alguma outra checagem adicional, enfim, mais atividades tenham sido envolvidas no percurso dele, no caminho dele. Então, o gráfico de processo do Process Mining consegue ilustrar cada um desses caminhos alternativos possíveis, assim como quais invoices passaram por eles. Então, eu vou seguir agora para o Process Mining, para poder fazer a criação efetivamente desse gráfico de processo. Bom, eu estou aqui com a minha plataforma do Process Mining aberta, e antes de eu começar a criação da minha aplicação, eu quero ressaltar que a IYPF já disponibiliza uma aplicação padrão para o Process Mining, o AppOne. Essa aplicação já contém diversos dashboards descobrindo diferentes perspectivas dos dados imputados, incluindo o gráfico de processo. Mas, meu objetivo aqui é realmente mostrar a construção de um gráfico do zero. Então, vou prosseguir. Eu venho aqui e crio um novo workspace, vou chamar ele de Demo. E aqui dentro desse workspace, eu vou criar uma nova aplicação, também chamada de Demo. Então, eu posso abri-la aqui. E aqui a aplicação vai, então, pedir o input de uma fonte de dados, que no caso, vai ser a planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu pego aqui a Cases Events Input e arrasto para cá. Então, vai ser feito aqui o upload dela para a aplicação. Perfeito. Com a planilha feito o upload dela, ela aparece aqui, o Cases Events Input, com todas as colunas que ela continha lá dentro, incluindo as obrigatórias que são a Activity, Case Id e o Event End. Perfeito. Com isso, eu já consigo criar nosso gráfico de processo. Eu vim aqui na aba Dashboards e vou só renomear aqui o menu para a Demo mais uma vez. A abinha eu vou chamar de Process Graph e o dashboard também de Process Graph. Aqui eu posso deletar esse chart que já vem pré-criado e sim, agora, criar um novo gráfico de processo com base na Cases Events Input. Vou chamar aqui de Process Graph também. E aqui está a aba de configuração do nosso gráfico de processo. Dá para ver que tem diversas configurações que podem ser feitas, mas por agora eu vou mantendo simples e vou realmente só preencher com as três colunas que eu disse que eram obrigatórias. Então, eu só pego aqui e arrasto a Case Id para o campo Case Id. A atividade para o campo Activity e assim que eu arrastar o Event End aqui para o campo Event End, nosso gráfico de processo vai aparecer aqui na direita. Então, aqui está ele com alguns caminhos que ocorrem dentro de todos os invoices. Aqui no centro nós temos, com essas coisas mais escuras, nós temos o caminho mais frequente, o caminho principal que ocorre dentro de todos os nossos invoices, que acabou sendo, calhou de ser até o caminho que aquele invoice que eu mostrei na planilha segue. Então, temos aqui a checagem do invoice recebido, recebimento do invoice, uma checagem final, a aprovação, então, o pagamento desse invoice. Uma última coisa que eu quero mostrar é essa barrinha Detail aqui. Ela vai especificar o nível de detalhes que você quer que apareça dentro desse gráfico de processo. Então, por exemplo, se eu botar aqui para 0%, o único caminho que vai aparecer é realmente o principal, o caminho mais frequente que ocorre nesse processo. Agora, quanto mais detalhes, mais caminhos alternativos que eu mencionei vão aparecendo. Então, se eu coloco aqui em 27%, já surgem mais alguns caminhos, e em 100%, temos aqui todos os caminhos que ocorrem dentro desse processo. Todas as variações possíveis para cada tipo de invoice. E uma última coisa muito legal de se ver, é que ele consegue rastrear, esse Process Craft consegue rastrear e mostrar a movimentação desses invoices de acordo com os dias que foram sendo passados. Então, eu clico aqui no Play, um pequeno carregamento ocorre, e agora eu clico aqui no Play de novo, e você pode ver o caminho em que cada invoice específico passou aqui dentro desse processo conforme os dias foram passando. Se eu pausar a qualquer momento, eu posso passar o mouse por cima de cada invoice e ver o Case ID que está atrelado a ele. E com isso, então, eu encerro aqui a criação do meu Process Graph bem simples. Obrigado por assistir e até a próxima!